Um álbum de rock artístico brasileiro, envolvente, diverso e inteligente, não só demonstrando um amadurecimento na forma deles ecoarem seus sons, tão modernos e clássicos, como também por sedimentá-los como a banda hipster quintessencial da Vibe. Estudo na Fefe Leste da USP e também faço um som. Escuta aqui enquanto eu fumo um cigarro. Como é o caso do Música do Esquecimento, de Sofia Chabal e Uma Enorme Perda de Tempo? Olha no meio da minha cara, não vejo... Surgidos na cena paulistana durante a pandemia com seu misto de indie rock e música brasileira, sempre com muita ironia e humor, através de letras poéticas existenciais e introspectivas que fizeram a revista gringa Spin nomeá-los ao lado de Baby King, Girl in Red, Pink Panthers e Wet Leg artistas a serem observados no ano seguinte. Agora voltaram em maturando a sua sonoridade com o Música do Esquecimento, produzido pelo pianista Vitor Araújo e coproduzido pela hypada Ana Frango Elétrico. Os auxiliaram a adicionar cordas, pianos e sopros, dando um acabamento mais experimental e aberto a novas possibilidades, nunca perdendo de vista o contraste entre o lírico e o sonoro que os permitem, assim, ampliarem os limites de sua sonoridade. Dá um quê de maturidade, mas com letras regadas ainda num frescor jovem e angustiante ansioso. Tendo um grande exemplo, o lead single Segredo, que ao mesmo tempo que conta de forma melancólica os romances da comunidade LGBTQIAPN+, de forma acessível a quem não faz parte dela, explode em efervescência, estimulando a dança em função de seu quê indie rock anos 2000. A participação do Negro Leão na Jezística, Quem Vai Apagar a Luz, reforça a inusitada criatividade que vai aflorando à medida que as 14 faixas divididas em 44 minutos vão passando. Vamos de momentos mais chamber pop até maiores ruídos, passando por shoegaze, lo-fi, psicodelismo e bossa nova, nunca perdendo a coesão. Um pouco confuso e instável no meio, sim, mas que retoma seu prumo no final, concluindo com o apoteótico sambão de Deus Tesão. Lançado pelo selo risco, mesmo da Luisa Leã e da própria Ana Frango Elétrico, esse trabalho foi um dos mais interessantes de 2013. E dado que essa é apenas a minha opinião, eu gostaria de ler abaixo a sua convicção. Você ouviu? O que achou? Mais um amor ou odiou? Comenta aqui como você o avalharia a qualquer contribuição por Pix. Eu agradeceria. Antes da partida, não esqueça da curtida, de se inscrever e tocar o sino do clichê. Muito obrigado por ver até aqui, remanescente. Prazer enorme, mas sinto que o adeus é iminente. Pra mais vídeos como este, que Voz Verdes, arroba clave no Fá, em todas as redes. Não esqueça da curtida, mas sinto que o adeus é iminente. Mas se você quiser, eu viro o segredo seu.